Massoco! Olá companheiros, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui fala uma pequena multa, fala a partir de Moçambique, dados oficiais e não oficiais, mas com a mesma tendência de todos os dados, com certeza a Renan está a perder a sua posição de segundo partido mais votado, neste caso o primeiro na oposição. Então aqui temos uma informação que talvez alguns moçambicanos não tenham domínio desse dispositivo legal, aqui vamos trazer mais alguns detalhes para este assunto. Com certeza se confirmar que a Renan não é mais o segundo partido em Moçambique ou o primeiro partido na oposição, talvez perder muitas legalias desse partido e principalmente legalias e privilégios do seu candidato ou do seu presidente. A Constituição da República já preconiza isso e tem estatutos já aprovados há muito tempo, mas tivemos um líder político que sempre esteve na segunda posição, que era Afonso Macacho Marceta Giacama, que sempre tomou uma postura firme, muito direta e como se não bastasse vertical, que sempre recusou legalias, essas mordomias, esses privilégios que davam ao segundo partido mais votado e ao seu líder. O Dr. Hercínio de Salema já veio várias vezes trazer até artigos, algumas informações e assim. E não vamos aí, toda a informação aqui que o Suf Momad praticamente já perdeu essas legalias. O estatuto é chamado de Estatuto Especial de Líder de Segundo Partido com Assento Parlamentar. Embora a Constituição da República de Moçambique já conferisse um certo estatuto ao segundo partido com assento parlamentar e o segundo candidato mais votado das eleições. De forma legal não existia coisas assim, muitos detalhes assim até 2014, mas em 2015 sentaram e formaram aquilo que é chamado de Estatuto Especial. Foi aprovada com base na Lei 33-2014, de 30 de dezembro, no Decreto nº 27-2020, do dia 8 de maio. Vocês talvez possam me perguntar porquê que durou cinco anos. É porque durou cinco anos porque Jacama simplesmente negava isso. Se é que não, eu não vou aceitar, isso praticamente vai estar a servir de traição ao próprio povo, não vai aceitar mordomias, não vai aceitar nada, porque aquilo, naquelas palavras duras aí de Jacama, é praticamente me comprar. Mas quando veio um outro líder depois de Jacama, claro, o Suf Momad, aceitou essas legalias, usou-as ao seu benefício. Só para vocês terem noção, o valor que recebe o líder da oposição, por exemplo, por ano, são 60 milhões anualmente, sem contar com casa, carros, carros e muitas outras coisas, muitos privilégios e mordomias. Não estamos a dizer que o Suf Momad tem direito pelo menos de 5 milhões de meticais mensalmente, só de ser o líder do segundo partido com assento parlamentar e ainda mais tem direito a muitas legalias e privilégios que aqui não vamos citar. Entretanto, eu não gostaria aqui de entrar na politiquice, por exemplo, de criticar o porquê daquilo e o porquê disso e o porquê daquilo. Mas o que tenho a afirmar é que o Suf Momad praticamente vai perder essas legalias, ganhando, aceitando ou não o próximo segundo líder. E não sabemos quem será, ok? Mas aqui há muita probabilidade de ser Chapo ou Benassi Mundiani. Um deles, claro, vai ser o segundo líder mais votado, ok? O segundo partido com o maior assento parlamentar, pode ser Afralim ou Podemos. Segundo as andanças de contagem de votos que agora estão a decorrer e informações que nós temos tido, ok? Por exemplo, no Reino Unido. Estamos a dar o exemplo do primeiro mundo, depois vamos nos seguir no nosso continente. O Reino Unido e Canadá. O líder da oposição e o partido com... Ou o segundo partido com o maior número de assento parlamentar, ele tem um estatuto especial e tem privilégios também. Recebe por aí 155 mil libras exterlinas anualmente. O líder da oposição na Inglaterra recebe menos do que Moçambique. Isso equivale a 12 milhões de meticais. Não sei se vocês ouviram bem. Anualmente o líder, o segundo líder mais votado na Inglaterra recebe mais ou menos 12 milhões de meticais. Mas em Moçambique o segundo líder mais votado recebe 60 milhões de meticais anualmente. E esses 12 milhões de meticais que recebe o segundo líder lá é anualmente também. Estamos a falar do mesmo período. Então, o segundo líder em Moçambique recebe mais do que o segundo líder na Inglaterra ou no Reino Unido, se quisermos. Em Canadá recebe 260 mil dólares canadianos. Aqui em Moçambique seriam 13 milhões anualmente. Aqui em Moçambique já dissemos que o presidente recebe 60 milhões anualmente. Isso já é uma grande diferença. Em Moçambique já recebe mais, muito mais do que exatamente. Recebe 5 vezes. Ok? Em Moçambique recebe 5 vezes do que na Inglaterra e do que também no Canadá. Na África do Sul recebe mais ou menos 1 milhão e 600 mil dólares. 100 viagens pagas por ano, 100 viagens pagas por ano, mobiliário para seu gabinete, assessoria paga pelo Estado. Então, levamos um exemplo do Ocidente, levamos um outro exemplo da África. Estamos a dizer que na África do Sul dão 7 milhões por ano ao segundo presidente mais votado. Na Inglaterra dão 12 milhões por ano. Em Canadá dão 13 milhões por ano. Em Moçambique dão 60 milhões por ano. É isso. Vocês ouviram bem. Ok? Aqui podemos referir que além do dinheiro, no Estatuto de Líder da oposição, tem que ter uma viatura protocolar de marca, cor, série, cilindradas, tudo isso idênticos aos dos membros do governo. Casa, tem direito a casa, de luxo, tem direito a muitas viagens internacionais e nacionais por ano. Tem tantos direitos que aqui mencionando vai dar dor de cabeça aos moçambicanos, ao povo tão sofrido. É que o SUFMOMAD, por sua vez, vai perder esses todos direitos. Por quê? Porque o próprio Estatuto também já preconiza que o líder mais votado, o segundo líder mais votado, vai perder essas mordomias assim que tiver os resultados. O dia que forem proclamados os resultados, ele tem 30 dias para poder deixar tudo, 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 tudo mesmo, para o próximo, segundo líder mais votado daqui em Moçambique. Pelo que está a caminhar, precisamos mesmo de um grande milagre, o SUFMOMAD precisa de um grande milagre para que isso não aconteça. E ele, depois do anúncio dos resultados, terá 30 dias para deixar a casa, deixar o carro e deixar tudo. E passar a não se beneficiar dos valores astronômicos, que ultrapassam valores recebidos, por exemplo, em Canadá e recebidos no Reino Unido, dos valores recebidos na África do Sul. Vai passar exatamente para zero. Amigos, quem vos falou aqui é uma pequena morde. Talvez tenham dúvida do maçoco que significa. O maçoco é olá, como está? Também pode significar novidades. Isso, também podemos usar maçoco como nome próprio para homens, antes de ser como mulheres, podemos dizer que é um nome unissex. Isso tudo na língua xindal, que é falado na zona centro de Moçambique e uma parte de Zimbabue e o norte também da província de Inhambá. Eu falo a partir de Moçambique na África, na zona centro, claro. Em Moçambique estou no distrito de Zimbabue e na Vila Sede. Muito obrigado. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.